Um lindo dia de sol reluzente, só que acompanhado dele vem um calor e tanto. Nessas horas, o que a gente mais quer é um ambiente climatizado para aliviar o calor. Só que você sabia que esse sol intenso, que às vezes chega a nos incomodar, pode gerar a energia para deixar o ar-condicionado funcionando? E muito mais do que isso, pode gerar a energia total que você precisa para sua casa ou para sua empresa. Um mercado que vem crescendo muito no Brasil. Desde 2012, é possível trocar a energia produzida pelo sistema de energia solar com a rede elétrica. O sistema é simples, confiável e traz ótimos resultados. É o que vamos ver agora, na nossa reportagem de hoje, aqui no Rápido no Ar. Entenda agora, como funciona o sistema de energia solar. Basicamente, como que funciona o sistema? São painéis que vão no telhado, que captam a energia solar e já produzem corrente contínua. Depois, essa energia passa por um inversor que transforma em alternada, que é a energia que a gente usa nos imóveis. Produziu essa energia, disponibiliza para o imóvel. Isso pode ser residência, comércio, indústria, qualquer tipo de imóvel que consuma energia elétrica. O que não usou no momento, ele joga para a rede da concessionária, passando por um relógio bidirecional. Aqui marca nos dois sentidos, tudo que saiu do imóvel, depois tudo que entrou. Por exemplo, tem residências que não fica ninguém durante o dia. Toda energia que produz durante o dia com o sol, é jogada na rede da concessionária. À noite, as pessoas estão em casa e consomem energia, puxa de volta, o relógio marca tudo isso. No final do mês, na hora que o Electro faz a medição, faz um mais e menos. Injetou tanto na rede, consumiu tanto. O importante é que tenha produzido mais do que consumiu ou já tenha acumulado créditos em meses anteriores para compensar essa energia. Energia que se for produzida pelo sistema fotovoltaico e não for utilizada ou houver sobra, ficará disponível na rede elétrica por cinco anos. A ideia agradou o empresário Aldo José Bergantim, que resolveu investir na energia solar em 2015, na época, em um cenário bem diferente da realidade atual. E financeiramente falando, eu fiz as contas e eu achei muito mais interessante fazer esse negócio logo no começo. Eu fui um dos primeiros como, como é que fala, como empresa, que eu saiba, em Limeira foi a primeira. Eu fui ver antes, inclusive na casa do André, ele já tinha, ele mostrou o dele, mas era em residência. Empresa foi o primeiro, tanto que a própria Electro, eles não tinham nem o relógio aqui ainda. Teve que vir de fora, demorou um pouco no começo. Hoje já está, mas à vontade, já tem, eles já estão sabendo. Você tem uma ideia, o leiturista não sabia ler o relógio, não sabia como fazer. E até hoje, eles não tiram na hora, eles emitem toda a leitura e mandam para elétrico, depois vem a conta. Há cerca de três anos, o empresário resolveu inovar e investir em energia solar. Na empresa dele, atualmente são 42 placas, o que gera uma economia de cerca de R$ 1.500 por mês. Para você ter uma ideia, a empresa dele gasta mensalmente em média de R$ 2.500 a R$ 3.000 de energia por mês. Mas o que vem na conta para ele pagar é uma média de R$ 1.000. Em 2018, isso significa uma economia de cerca de R$ 18.000. Para ele, a ideia valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Eu investi na época coisa de R$ 80.000 para ter um retorno mensal de R$ 1.500 hoje. R$ 1.500 é mais do que qualquer poupança, qualquer aplicação. R$ 80.000 aplicado hoje, você não recebe isso. Você tem uma garantia de 25 anos, parece, das placas. Tem um bom tanto do inversor também. Manutenção é quase zero. É uma limpeza de vez em quando, cada cinco, seis meses, para tirar a poeira. Nós temos muita poeira. Cada vez que chove, lava, a produção fica maior. Quando a gente lava ele, a produção aumenta e muito. É por isso que a gente lava a cada quatro meses. Então, eu tenho hoje um retorno de R$ 1.500 por mês. E se eu parar de consumir na firma, vamos dizer, vou fechar a firma. Todos os relógios que tiver no meu nome, eu posso descontar essa energia. Então, não tem como dar errado. O senhor Aldo foi o primeiro cliente nosso comercial na cidade. E ele fazeou o projeto dele em três etapas. Ele primeiro montou uma das águas do telhado dele. Na sequência, a segunda água. E faltou espaço para montar a terceira etapa. Que daí seria suficiente para produzir 100% da energia que ele consome lá. Então, hoje, basicamente, ele produz dois terços da energia que ele consome. Além do seu Aldo, tem clientes nossos que produzem em torno de 6 mil kilowatts. Que daí gera uma economia de em torno de R$ 5 mil por mês. Tem um que a gente terminou semana passada. Que vai gerar em torno de 3 mil e 800 quilowatts. Uma economia de R$ 3 mil e 300 reais. Então, é uma conta que você teria para o resto da vida. Investindo você em pouco tempo, em torno de 3 anos e meio. Já teve o retorno do seu investimento. E tem energia limpa para várias décadas. E se você se interessou pela tecnologia da produção de energia solar. Vale a pena procurar o pessoal da Limersol. Que fica em Limeira e atende vários pontos do país. A Limersol está no mercado há em torno de 4 anos. A gente tem obras em toda a região. No Rio de Janeiro, em Minas. A gente tem vários projetos instalados. A gente fica na Jocó Fanelli, ao lado do Motoclube. Então, entrando em contato, a gente pode fazer um orçamento sem compromisso. Dimensionar o sistema. Estamos à disposição. Inteira à disposição para tratar, explicar do projeto. Sem problema nenhum. Estamos inteira à disposição. Sempre de olho no que acontece. Lucas Claro para o Rápido No Ar.